Alex Montenegro, telespectadores do programa Ponto a Ponto na TV Web Guarani Véspera de Natal, o mês de Natal chegou, dezembro E nós estamos a uma semana do Natal Geralmente nas praças dos municípios você pode ser contagiado pela alegria das luzes de Natal Que anunciam aí a grande luz que é Jesus Aqui no município de Pacajus, nós estamos aqui na praça, agora à noite Pra mostrar um pouco como é que está o visual da cidade uma semana antes do Natal Como você pode ver nas imagens de Ednei Oliveira, a situação é difícil Porque nós não vemos nenhuma iluminação Nenhuma demonstração de que o município de Pacajus está festejando esse Natal Com o seu povo, com as suas igrejas, com a sua religiosidade Porque será que o município de Pacajus vai ser o município que terá o Natal escuro Infelizmente essa é uma das realidades Aqui no centro da cidade, nós sempre achamos aqui O vice-prefeito Tintin Menezes, outras personalidades que passam por aqui E aproveitando agora a noite, estou aqui em frente do estabelecimento na farmácia do Tintin Vou conversar com ele um pouco Pra ele já sabe, já passou por muitos natais aqui em Pacajus Épocas com a praça iluminada, as árvores iluminadas Agora infelizmente não está assim Seu Tintin, qual é a importância de um município iluminar as suas praças Uma época tão importante dessa, do Natal Infelizmente o Pacajus não está fazendo isso nesta época O que o senhor, como formador de opinião também Falasse um pouquinho pra gente, por favor, dessa época Rapaz, isso é uma tristeza o Pacajus estar numa situação dessa Mas em 1967 Em 1967, quando o Vicente era prefeito de Pacajus Vicente iluminou essa praça aqui Ficou a coisa mais linda do mundo Coisa que nós nunca havíamos visto Essa praça iluminada Essa praça foi feita pelo Antônio Nogueira Mas a iluminação era precoce Eram uns postes de cimento Depois o Vicente fez essa praça diferente No Natal principalmente E depois veio o Zé Wills Porque depois do Vicente passou o Aurilo Depois do Aurilo veio o Zé Wills E o Zé Wills iluminou também a praça Com muita beleza Com muito entusiasmo E o Pacajus ficou conhecido Como uma cidade que tinha praça muito bonita no Natal Mas ultimamente Nesses últimos anos O Pacajus perdeu aquele entusiasmo De fazer a praça bonita E hoje nós estamos vendo Praticamente a última semana do prefeito Na administração do município E a praça está totalmente escura Sem nenhuma beleza Sem nenhum entusiasmo Sem nenhum amor Pela nossa cidade Porque eu em várias conversas Como você falou Eu fui o vice-prefeito Do Marco Paixão Eu mostro pra ele Que só o amor Constrói E como ele não tinha amor E como ele não tinha amor a Pacajus Ele não construiu nada Nem a praça Não deixou bonito A gente pode dizer o que Que é por falta de verba Que não tem verba Essa questão da iluminação Porque será que custava muito O senhor que já foi prefeito Vice-prefeito Será que custava muito Iluminar uma praça como essa Um centro como esse A igreja por exemplo Iluminar o centro da cidade Rapaz Não tinha custo O custo era uma Uma micharia Talvez O salário De um Desses Que vieram de Fortaleza Do PT Lá de Fortaleza Pra trabalhar Na prefeitura De Pacajus Talvez o máximo Que gastasse Fosse isso aí Dez mil reais Oito ou dez mil reais Aí Pacajus Hoje está Desamparado Está sem amor Na administração A situação realmente é difícil Mas o senhor acha que o povo Sente falta Dessa iluminação De chegar na praça Vem aqui na farmácia Vem no centro aqui Vem aquela coisa iluminar Tirar aquelas fotos O espírito de Natal Fica apagado assim? Totalmente apagado Quer dizer Hoje você vem aqui O povo de manhã O povo na rua Fazendo o comércio Fazendo a feira Por Natal Fazendo a compra De roupa Por Natal Fazendo a compra De brinquedos Para as crianças E À noite Você não vê Nada Em relação A Natal Nada Você não vê Porque eu acredito Que o prefeito Perdeu todo o entusiasmo Pelo cargo dele Pelo O que ele fazia Era para fazer Em Pacajus E não tem nada Pacajus Está totalmente Abandonado Estou aqui com a dona Antônia Que está do meu lado Aqui na praça Como vocês podem ver Nas imagens Está faltando Alguma coisa Nessa véspera de Natal Nessa última semana Para o Natal Dona Antônia Como é que é A cidade deveria estar Iluminada A igreja Os pontos aqui do centro Com iluminação de Natal Para invocar o espírito de Natal O que a senhora está achando Aqui do visual É realmente É uma tristeza Muito grande Que nós para a casa Nós nos sentimos É sobre isso aí Porque a nossa cidade Está abandonada Nós estamos A merced Só de Deus mesmo Então seria muito bom Se a nossa praça Estivesse bonita Iluminada Como todos os natais Era dessa forma Mas hoje Nós estamos Sem iluminação pública Sem nada Estamos sem nada Queria que tivesse alguém Para que pudesse Fazer isso para a gente Organizar Arrumar Iluminar Porque o Natal Ele é Repleto de luz De alegria Mas no momento Não é o que nós sentimos A senhora e as pessoas Estão passando por aqui A noite Não dá para sentir O espírito natalino? Ainda não De forma nenhuma Jamais Nem parece que estamos No Natal Às vésperas do Natal Não parece Só se dá tempo ainda Iluminar a praça Ainda Como é que seria? Se alguém quiser Ainda dá bastante tempo Alex, é isso Essa conversa Que a gente teve Com algumas pessoas Muitas das pessoas Não quiseram conversar Com a gente Por quê? É, tristes É, pedindo Que alguém Ainda dá tempo Uma semana Ilumine a praça Para poder ficar tudo bonito A tristeza Da falta Do espírito natalino Na praça As iluminações É bastante visível Nas pessoas A gente conversou Com pouquíssimas gente Dando a sua opinião Falando com a gente Mas a realidade Falta uma semana Para o Natal Encerramos essa matéria É, mostrando o espírito Que não é de Natal Mas sim que é de tristeza De muita gente Porque não está iluminada O centro da cidade De Pacajus Com a imagem Ednei Oliveira Alexandre Lima Para o programa Ponto a Ponto Na TV Web Guarani Dando a Ponto 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 Tchau, tchau.